A equipa da Arménia, mas parece-me que por culpa de Portugal, que está demasiado recuado, António de Leia. Sim, foi o que aconteceu neste último minuto, pelo menos. Kanto para a Arménia. Patrício ali com uma palmada. Andónian. Ainda Andónian. Cruzamento, mas a bola terá passado a linha final. Não, não passou, é Kanto. Diz o árbitro assistente, ponto a pé de Kanto para ser marcado com o número 23 aras. Já marcado. Lá está outra vez a equipa da Arménia, o remato cruzado. Patrício, o bolo. Que é a geneira de Patrício. É o bolo da Arménia, com o marcado por Miquelian, número 15. E agora complica-se, e complica-se por duas considerações consecutivas. Primeiro que Portugal permite que a Arménia marque o Kanto à maneira curta, com dois para um na zona de pontapé de Kanto. E isso permite a chegada ao bico da área do jogador que faz o remato. Depois, Patrício varga a bola. E está a lutar dois para um. O remato a sair. O Patrício a fazer-se mal à bola, a vargá-la para a frente. E a permitir o remato vitorioso. Do número 15, Miquelian, no lateral direito. Complica-se outra vez o jogo, então. Bom remato de Aras. Defesa. Muito incompleta. Outra vez mal na fotografia. Rui Patrício. E a aparecer ali um remato vitorioso de Miquelian. É o primeiro golo em dois jogos realizados neste Campeonato da Europa. É o primeiro golo em dois jogos realizados.